Eita, quem tá fazendo isso? Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E o seguinte galera, estamos de volta aqui no GTA San Andreas de PS2 E vamos dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, então vamos lá, fazer a missão aqui do cassino, né? Deixa eu ver, opa, tem duas missões aqui Não sei pra onde eu vou começar, mas Pouco importa, acho que eu vou na rodelinha mesmo pra gente finalizar aquilo lá, né? Vamos lá então Entrar aqui, ô, fora da frente, ô vacilo Vamos ver esse setinho aqui mesmo Você pegou seus chips Não lembro qual a missão é essa, mas vamos ver Hit me Você está certeza, cara? Sim, eu vou para cinco card hand Ok Aqui Eu vou para a stick, o que você tem? Como eu sei? Você me Não bom, cara Você tem, uh, 47 Você é um mal de sorte para mim, sabe? Quando eu play os outros carros, eu sempre ganho Boss, olhe o esses dois chips O que é um fake? Isso é incrível, você nem nem tocou ele Não, eu só... Por que ele vai vir com dois chips e parece tão preocupado? Você olhe Ah, sim, o dragão on this Tem os sun e um preto Insolent bãs! Eu vou ter certeza que os últimos anos são extravidos É óbvio de onde esses chips estão vindo A família de Sindaco owns uma fábrica de plástica por toda a cidade Eu vou pular para o chão! Mano, olha, não tremei Eu tenho você, Onyx Como sempre, né? Vai a uma fábrica de unidades no subúrbio da cidade Você está indo para interromper as operações deles Ah, eu sempre dou mole, cara Eu tenho que comprar um colete, cara Pelo amor de Deus Eu vou ir na Amonation primeiro Ainda bem que fica logo aqui, né? Eu tenho que comprar um coletezinho, senão não vai dar, não Mas vocês sabem que eu tô e tá boa já Vou comprar um coletezinho e já volto galera Ai, galera, chegamos Nessa tal fábrica Aqueles mafiosos tem guarda vigiando a entrada principal Deixa entrar na fábrica, o quê? Entendi Mano, olhe esse diabo! Ei, quem é esse diabo? Ei, quem é esse diabo? Ei, quem é esse diabo? Opa! Vou pegar o M4 que é melhor. Olha, tem algo aqui atrás! Ah, velho! Muito negro! Boa! Mais negro aqui? Não! Boa! Esse M4 é muito boa, velho! Olha! Ih! O cara voou, mané! O que que fazer? Destruir? Tem que destruir o caixote, né? Ah não! Esse aqui dá mesmo! Boa! O nego lá! Ah, bom! Esse aqui tem física, né? Boa! O cara fica todo bugado! É, mesmo que ele... Tô... O que é isso? O que é isso? Não tem que destruir... o que a aula é isso minha vida velho o que a gente vê esse cara o que a gente vê 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 o banshee velho, pelo amor de Deus. Vamos lá para o Grand Canyon. Um outro deserto. Beleza, chegamos aqui, perto dos britânicos. O que eles estão fazendo aqui eu não sei, mas, pelo menos chegamos né, depois de muita luta, o carro explodiu meu banshee. Chegamos uma máquina que vacila, olha isso ali. Os caras perdidão mano, não nada, você tá louco. Olá? Ei, alguém aqui? O que é? Ei, por aqui. Ei, cara, você tá bem? Que diabos? Eu estou pegando. Estou destruindo, meus caras. Onde estou? Eu não sei. Eu estava imaginando que eu estava usando algum gato de fome de pés, quando esse teu filho não me deu. Macho, você é louco, você fez isso novamente, não você? Essa peyote era uma coisa. Você é louca que eu trouxe algumas tabas. Eu te disse uma série de vezes não colocar as coisas em meu... Oh, peta, filho. Quem é você novamente? Eu sou um amigo da verdadeira. Ele disse que vocês podem ter um barulho na cidade. Mas eu sou um rasbre! Você não é um rasbre! Eu não posso sentir meus braços, R.P. Eu estou com o uso de eles! Estou aqui, você soppy cunt! Nós passamos isso todos os dias! Ah, ooo! Man, o que vocês estão fazendo ontem ontem? Ninguém tem um rag? Então, onde eu estou indo? Eu tenho um pal, Rosie. Ele tem um casino gig em Venturas. Sabe? Tudo bem. Ficou! Oh, gostoso! Ok, senhoras e vamos! Vamos lá! Bem, sentiu que eu não senti eles, honesto! Minhas pernas são feitas! Estão empolgando! Só tem que ir lá embaixo, né cara? Tem que descer isso aqui tudo de novo. Bom, isso aqui não serve. Também não. Moto. Caminhãozinho não serve. Tem que ser quatro portas. Vamos lá, NPCs. Apareçam. Opa! Entre o Нуenco. Não serve também? Nossa mena. Não é possível que não tenha carro contra o porta aqui. Aí. Rancher é quatro portas, né? Não é. Olha o cara me ignorando. Não quero mesmo ser o tal. Agora, não vai passar nenhum carro contra o porta. Sério, isso. Nessa... Nessa área rural aqui nunca vai ter carro quatro portas. É, vou ter que andar lá, caramba, pra procurar um carro quatro portas, velho. Tá de sacanagem. Bom, Sanfiel, eu tô logo aqui, né, então. Estamos chegando ali na cidade já. Tô indo até um carro quatro portas. Isso, ó. Pode derrapar, nego. Até que era rural ainda, né, velho. Estamos chegando aqui na cidade. Sanfiel, right. Opa, pra lá. Desde que agora chegamos aqui, depois de muita luta, mas não só quero. A gente chega na missão aqui era onze e pouco, agora. Chegando onze da noite, velho. Os caras estão esperando até agora. Os caras ficam sofrendo aqui no deserto. Então, onde está o resto da banda, cara? Maka, onde foram os garotos? Eu não sei, não sou eu, né? Eu lembro de negros. Muitos de negros. Essa é uma farmácia de negros, não é muito longe daqui. Nós podemos ir ver. Check it out. O que é louco, hein? O cara só lima de cobra, velho. O cara só lima de cobra, velho. O cara só lima de cobra, velho. O cara, eu acho que eu vou chacar. O cara, o que você precisa de alguma comida lá embaixo? Eita, o cara tá morrendo aí, velho. É, eu tenho uma... O que você quer, fulho? Drogue-nogue-nogue? Drogue-nogue? Now I don't even get no sugar from her. And That One Done screwed my sis! I had a terrible aching in my grinds ever since. I'm gunna slap you silly for givin me and my fella the Red Bumpies! What in tarnation! I'mma fixin' to give you a whoopin' for what you've gone an' done to my youngin's. Oh, lof! F***! Todo mundo na corte! Parece que vocês sempre tiveram um bom tempo! Ei, o que é com a banca? Nós precisamos de prestar que eles se tornaram para a civilização. Deixem todos esses tramas de 10 de pinho em qualquer lugar. Qual é o casino? É chamado Caligula. Está em uma estrada em algum lugar, eu acho. Estou falando disso ali agora? Fala para ela no lugar errado e... ...sebrou para mim. Que tipo de títulos tem essa Rosy? Big floppy sausage títulos? Empte sarilbags ou bêstings? Rosy é um homem! E pare de se atingir! É só por conta, Pablo! Essa é uma situação estressante, cara! Você é f***ing telemetre! Ah, eu não posso atingir ele também! Ei, ele começou! Esses caras são muito doidos aí, né? Acho que o Rockstar tirou um sarro desses caras aí só porque eles são britânicos, né? Mas fizeram uma sátira com... É uma piada, né? Com esses personagens aí. Beleza, era... Cheguemos! Finalmente no cassino... Caligula. Não é o nosso, acho que a gente ia para o Fall Dragon, mas é o Caligula. Vamos lá, deixa os caras aqui. Realmente. Missão longa, velho. Vamos lá, então. Vamos lá e ver a Rosy. . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 SOU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então é isso, valeu, falou, e até a próxima galera, até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri